Oi, meu nome é Aline Brito, sou estudante do sexto semestre do curso de Jornalismo da Universidade Católica de Brasília e hoje eu vou apresentar o Acontece o CB. Fique ligado nos eventos que acontecem do dia 27 de novembro a 5 de dezembro. Com o objetivo de construir e aprimorar um excelente ambiente de ensino e aprendizagem, o curso de Direito da Universidade Católica de Brasília realizará entre os dias 27 e 29 de novembro a prova institucional do curso de Direito. Sua participação é fundamental nesse processo. Acesse nosso site e saiba mais. O Natal Solidário da UCB está de volta e, dessa vez, a atenção é voltada aos participantes dos projetos sociais da Católica. A doação de materiais escolares é o foco dessa campanha e você tem até o dia 20 de dezembro para fazer a sua doação na sala E02 ou na recepção da sala M04. Acesse o site e não fique de fora. Tá. Já conferiu o último conteúdo do projeto Consciência? O vídeo traz uma conversa com o especialista José Romero, doutor em Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília. Em discussão, o conflito que envolve diretamente os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Acesse a página do Facebook do projeto e confira. Entrando no clima natalino e com o tema Jingle Bell, no próximo dia 4, os estudantes de med... Do nono semestre de med... Ah! Os estudantes do nono semestre de medicina participarão do sumue... Sumue? Sumue. Vídeo. Serão exibidos vídeos produzidos por eles e depois professores especialistas e alunos que já passaram pelo internato responderão dúvidas de acordo com o tema exibido. É uma ótima oportunidade para revisar a matéria de forma lúdica e trocar experiências. Participe! Ainda não se inscreveu no vestibular? Então corre porque o prazo para as inscrições está acabando. Na Católica você pode se... Ai! Na Católica você pode realizar o vestibular tradicional ou agendado e se matricular com 50% de desconto até o dia 30 de novembro. Inscreva-se! Continue acompanhando as próximas edições do Acontece CB e fique por dentro de tudo o que ocorre na universidade. Tá. Meu cabelo tá bom, né? É porque meu cabelo tem que ficar bom, gente. Oi.